A missão cumprida. A CTI não é só violência, não é só crimes. Hoje eu sinto uma curação de pai, de chefe de família, com a missão cumprida. Se reaproximar, usando a estrutura da Comissão Federal, nós agradecemos ao prefeito, lá de Garibaldi, o Cetolini, a delegada Valéria, lá de Livramento, no Rio Grande do Sul, e todas as questões da CTI, daqui de Curitiba, o governador Chico Nuberaba, que fez o levantamento inicial, a família da Patrícia e a família da Taciânia, que puderam juntamente transformar essa surpresa, esse reencontro, que nos faz valer a pena nós que estamos no serviço público. Muitas vezes a política é tão criticada, tão criticada pela corrupção, os desígnios de conduta, mas eu tenho certeza que hoje eu cumpri a minha missão.